E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! 115 dólares na conta de alguém aqui agora. Ó, PicPay, cupom Sonho, 40% de bônus, 115 dólares, vira 161 e vamos para cima do Profit. Qual é a rede social mais usada do mundo? Será que eu estou maluco de falar que é o Instagram? Tipo, considerando o TikTok, considerando tudo. Eu acho que o Instagram ganha, velho. O Kawai lá na China é muito forte, né, velho? O Kawai na China é fortíssimo também, viu? E eu acho que o chinês não usa muito o Instagram. É, pode ser que seja o Kawai, velho. Lá na China eles não usam nem o WhatsApp, eles usam o WeChat, não é um bagulho assim? Vou botar a banana na... Pera aí, vou pegar uma banana para ele usar nos competitivos dele. Pronto. Vou pegar uma Teres para ele usar nos competitivos dele. Uma cobra. Vou botar a Alp da cobra na mão dele. Já veio. Vou pegar o Banana Over. Pô, foi 10 Skip Heads. Será que a gente não deve ir lá na... Na luva, velho? Pô, uma Luvinha Emerald ainda, tá ligado? T. Pô, Mané, eu vou dar mais um T. Legal, 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 legal. Agora a gente volta lá no Banana Over. Agora vem com facilidade, né? Agora o adesivo da banana. Pronto. Peguei o kit pra tu, hein? Ah, tamo com 80 doll já. A gente depositou 115, a meta não tá... A meta do Profit não tá distante aqui não, viu? E essa Luvinha Emerald aqui é legal. A rede social mais usada no mundo é o Facebook com 2.9 bilhões de usuários. Não, mas aí que tal? Facebook é o maior em termos de cadastros. Eu tô falando de usar. Eu tenho Facebook e não uso. Porra, na moral mesmo, nem lembro quando foi a última vez que eu entrei no Facebook. Faz, tipo, muitos anos. Eu acho que eu usava Facebook pra usar os grupos lá pra divulgar meus vídeos no começo do canal, velho. Depois disso eu nunca mais usei Facebook. Eu fui banido de todos os grupos de CS divulgando meus vídeos. Por quê? Porque não... Tipo, não é que não podia divulgar os vídeos. É que a galera não curtia mesmo. Falava que era mendigar. Aí, ó, guys. Luvinha Emerald pro inscrito. Banana over. Tá lá, tá lá. Ainda falta chegar. Alpe Ateris, 5-7 Monkey Business e o adesivo da banana. Mas vamos ver aqui agora. Deixa eu ver o que falta no inventário dele. Eu percebi que ele já tem uns skins legais. Caralho, não quer fazer jogo nessa... Caralho, que desert louca. Se fosse brilhante esse adesivo... Mano, deixa eu ver um negócio. Mano, dá pra fazer um craft muito louco nessa desert dele, viu? Deixa eu ver como tá essa desert no CS2. Se pá, eu vou meter esse craft, mano. Pô! Achei que ia tá mais... Clara. Muito linda a skin. Só que eu achei que ela estaria mais clara. A cobalt dá pra fazer, Saulão. Eu tenho a cobalt aqui, ó. Mas não acho que a... Tipo, o porquê que eu achei essa desert legal. Porque... Olha, repara nessa cor da skin aqui, ó. Essa cor combina certinho com a cor do adesivo da LG, velho. Se mantesse essa corzinha aqui nela, velho... Era o Dream. O CS2 fica deixando as abas tudo esquisito. Pronto. Chegou aqui também a banana. Chegou aqui também a 5.7. 5.7, Monkey Business testado em campo. Banana. Dá pra tu colar a banana na Monkey Business, hein? Vai ficar da hora. Colar a banana na Monkey Business. O mercado da Steam tá meio bugado. Mas tá falando aqui que o valor dela é R$800. Não chega a ser R$800, mas recentemente foi vendido aqui por R$400, R$400 e tanto, ó. R$470. Esse de R$328 é a galera vendendo pelo valor de encomenda, tá? Então desconsidera esses valores extremamente baixos porque a galera desesperada, doida na cabeça. Vamos considerar aqui na metade. Vale uns R$400 aqui, ó. R$490. R$490, R$400 e tanto. Linda demais essa luvinha, inclusive. Nossa, ele já tinha essa luva, mané. Eu ganhei outra luva igual pra ele. Ele já tem M4 top, ele já tem faca top. Ele já tem as skins tudo top. Porra, na moral mesmo, só vou aumentar o profit dele. Aqui não tem nem muito mais o que pedir. Legal essas três caixas covert, hein? 50 doll. Legal. Então coloca 50 mais 80. 130. Saímos no lucro. Tá bom. Ó, depois você vem aqui, aceita a K, aceita a M4 e aceita a USP, fechou? Parabéns aí, meu lindo. Porra, só a skinzinha top que não ganhou pra tu e a Alp também que tá pra chegar. Chama no profit. Então esse vídeo aqui acabou. Mas é por isso que você tem que parar de ir pro fit, não é mesmo? Se você não acompanha todos os vídeos do Saulo que ele posta no canal, aproveita e vai conferir agora mesmo. Eu vou tá deixando um trecho desse vídeo aqui pra vocês verem o profit que teve nele, mas não perde tempo e vai lá ver a continuação desse vídeo, porque com certeza nele tem mais profits do que só esse, assim como em todos os vídeos dele. Vou pegar aqui na caixa de Covert. O que vier aqui é dele. Sem nada não sairás. Legal. Legal. Tá lá. Uma Famas Commemoration. E agora, Edu, você tem algum pedido especial aí? Pô, uma Handwraps dessa é legal, hein, Edu? O que que tu acha? Ele quer uma Survival. Pá. Pá. Um. Vamos! Vamos! Vamos, Edu! Ué. Aí tá fácil demais, velho. Aí tá fácil demais, velho. Pizinho a Teres naquele jeitão aqui, ó. Pode ser essa daqui mesmo. Pode, pode ser essa daqui mesmo. Tei. 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 Tá lá. Agora, né, que é o que? Um Bananover. Tei. Tei. Tá lá. Five Seven Monkey Business. Alpe a Teres. R8 Banana Cannon. Sticker da Banana. Luva e faca. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri